A escola oferece para seus alunos o ensino de qualidade com a equipe de professores e técnicos educacionais, clarificados e comprometidos com o processo de aprendizagem, sob a gestão de Carlinhos da Silva Souza. Olha, só para lembrar que estamos recebendo a volta com outra barbosa nesse exato momento e convidar a diretora da escola a entrega do meu leitor e do seu certificado de a volta com a volta com a volta do meu leitor, do seu emprego, do seu emprego, do seu emprego. A banda inicial do ex-patrição de chão tem que ter deus as alunos o que foi nesse lugar. Uma vez que estamos na hora, eu tomei um papel de cidadão de matrícula. A banda inicial do ex-patrição do ex-patrição do ex-patrição do ex-patrição do ex-patrição é uma vez que está no fim de um centro e um emprego. É a nossa história publicitada do ex-patrição do ex-patrição do ex-patrição do ex-patrição. Música A banda faz parte do projeto da sessão de bandas escolares da Secretaria de Educação de João Pessoa. A banda é formada por 60 integrantes com percussão e linha de frente, tendo como maestro Rei Gomes da Silva. A banda é formada por 60 integrantes com percussão e linha de frente, tendo como maestro Rei Gomes da Silva. Música 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 Música